Os três suspeitos foram presos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A vítima, uma mulher de Goiânia, perdeu 40 mil reais. Sempre há possibilidade de vítimas no país inteiro, porque a gente sabe que esses golpes, eles contam com associações ou organizações criminosas a nível nacional, que trabalham em vários estados da federação, tendo cada camada de trabalho também não só em um estado. Nesse caso, os beneficiários, os cooptadores estavam no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a vítima aqui em Goiás. O golpe quase sempre começa com uma ligação de uma falsa central telefônica de um banco. Eles informam a compra suspeita na conta bancária da vítima, e é aí que ela entra no golpe. É enviado um link com um aplicativo espião, que os criminosos têm acesso, através dele, às contas bancárias e redes sociais da vítima. Ele liga com alguma desculpa, ou na rede social também, no WhatsApp, por exemplo, e fala, chegou um código para você, e me passa o código de seis dígitos, com alguma desculpa. E a pessoa não lê o que está escrito ali em cima daquela mensagem, só passa o código direto. Então, o principal problema é que as pessoas, às vezes, não acreditam que vão ser uma vítima, e acabam baixando a guarda. E aí ela mesmo fornece o que o bandido precisa. Então, o bandido só precisa entender um pouquinho dos gostos, das preferências da pessoa, para ele conseguir ali ludibriar, para conseguir as informações. Os golpes cibernéticos são muitos, e vão desde ligações e mensagens suspeitas do falso banco, a parcerias falsas para redes sociais. Foi assim que a Eliedna caiu no golpe. Ao conseguir entrar na minha conta, ela começou a colocar lá um investimento através de PIX, e alguns dos meus seguidores acabaram caindo nessa proposta. A inteligência artificial também tem sido usada em golpes. Com o mecanismo cada vez mais ousados, criminosos conseguem clonar vozes e rostos conhecidos para enganar as pessoas, como aconteceu com a mãe da Fernanda. Eles copiaram a foto do meu zap, do meu zap comercial, e entraram em contato solicitando que ela, passando por mim como filha, e solicitando que ela fizesse o pagamento de um boleto para uma terceira pessoa. Entrou em contato, alegou que o aplicativo dela estava com problema, e que só conseguiria resolver no outro dia, e que precisava pagar esse boleto mais urgente. E foi entrar em contato já no final do dia, encerrando o expediente bancário. Ela, como mãe, mais que prestativa, fez dois pagamentos de aproximadamente R$ 1.400,00 via boleto. Mas existem formas de se proteger contra esses criminosos. No caso de envio de links de segurança ou promoções para e-mail, o correto é nunca baixar. Já no uso de inteligência artificial para aplicar golpes, usando inclusive voz e rosto de pessoas conhecidas, Se for ligação ou áudio, ligue de vídeo para essa pessoa. Se mesmo assim houver dúvidas da veracidade desse vídeo, peça para a pessoa passar a mão na frente do rosto. Só assim vai ser possível ver se é real ou não. A gente precisa primeiro desconfiar de tudo. Então, sobretudo de contatos alarmistas. A gente nunca deve, isso em hipótese alguma, passar informações por rede social ou por telefone ou por aplicativo de mensagem. Informações como códigos de segurança, senhas e informações pessoais. E manter o seu dispositivo sempre atualizado. Essas atualizações, elas têm várias funcionalidades de segurança. Também ajuda bastante. E se a aplicação permitir, hoje quase todas permitem, você ativar o duplo fator de autenticação. O duplo fator é aquele que quando você põe a senha, ele manda um segundo código, ou por SMS ou por e-mail. E aí você tem uma nova camada de proteção.